É, meus queridos, o ego de algumas Julianas está alto demais, meus queridos. Elas não estão se contentando nem com um Alfa Supremo. Com o Tyrone, dá uma olhada nisso aqui. Muitos de vocês aí, meus queridos, devem achar que esse camarada aí, esse Tyrone, o Michael B. Jordan, que, na minha opinião, é um baita de um Tyrone, vocês podem achar que esse cara é insuperável, meus queridos. Mas nem ele conseguiu saciar os anseios dessa Juliana aí, que ela deu uma dispensada nele, meus queridos. As Julianas não estão se contentando nem com o Alfa Supremo, com o Tyrone. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Bom, meus queridos, como vocês viram aí na introdução, esse vídeo hoje vai ser um vídeo que a gente vai falar sobre o ego magnânimo. O ego, assim, que é uma parada divina, meus queridos, de algumas Julianas aí, porque você aí que é Mikeinha, tá achando que você tem uma chance, meus queridos? Nem os camaradas Supremo, nem o ápice a que um homem pode chegar, um Tyrone, pra algumas Julianas aí, meus queridos, nem esse camarada é o suficiente. Então vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Mas antes de me aprofundar nesse vídeo, aproveita pra deixar o seu like aí e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sol nessa parada então, meus queridos. Acompanha aqui comigo. Bom, pra quem não sabe, esse camarada aí da foto é o Michael B. Jordan, que é um ator assim, um célebre ator de Hollywood. Você pode ter visto ele, inclusive, no Pantera Negra, né? Ele foi lá, um inimigo do Pantera Negra. Ele também participou do rock novo aí, né? Ele é o filho do Apolo. Então, brother, olha só. É indiscutível que esse camarada é um Tyrone, assim. O cara, meu irmão, ele é um dos camaradas que tá no topo do mundo. O cara é alto, shapeado, porte de atleta, né, meu irmão? Boa pinta, milionário, ator de Hollywood. E nem isso foi suficiente, meus queridos. Nem isso foi suficiente para aplacar o desejo dessa Juliana aí. Essa Juliana aí, meus queridos, ela se chama Lori Harvey. Ela é filha de um apresentador de TV. Então, assim, tudo bem que ela pode ter a régua dela lá no alto. Agora, nem esse camarada aí foi o suficiente, meus queridos. Mas vamos entender melhor essa história aqui. Estão aí os dois pombinhos aí, ó. Só para a gente conferir aqui, ó. Após Michael B. Jordan e Lori Harvey terminarem relacionamento, suposto motivo, meus queridos, é revelado. O casal estava junto desde janeiro de 2021. Os rumores do término começaram no fim de semana. A modelo apagou do Instagram todas as fotos com o ator. E aí vocês vão ver, meu irmão, o motivo pelo qual a Juliana aí terminou com o camarada. E vocês vão entender. Vocês aí mais emocionados que falam, não, mas o homem tem que pedir em casamento. O homem tem que pedir em namoro. Porque o homem é que tem que fazer todos esses pedidos e ser romântico. Vocês vão entender aqui a parada, ó. O casal dos sonhos, Michael B. Jordan e Lori Harvey, terminou o namoro nesta semana, segunda-feira. O suposto motivo para a separação dos pombinhos foi revelado. Os rumores de término começaram no último sábado 4, após a modelo apagar as fotos com o ator da sua conta no Instagram. De acordo com a revista People, Harvey ainda não estava pronta para assumir um compromisso sério, meus queridos. Pois está muito focada na carreira no momento. Meu irmão, vocês entenderam? Ela dispensou um camarada aqui que, brother, é supremo, alfa, é um tyrone. Porque ainda não está pronta para um relacionamento, meus queridos. Ela está focada na carreira. É mole, brother. Eu falo para vocês dessas paradas. Vocês teimam comigo que não. E vocês estão vendo aí, ó. Vou ler de novo a frase aqui, ó. De acordo com a People, a Lori Harvey ainda não estava pronta para assumir um compromisso sério e deixou-me quem é na mão, meus queridos. Pois está muito focada na carreira no momento. Você está de brinks, brother. Ainda de acordo com a publicação, ela percebeu que eles não estavam na mesma página enquanto faziam planos para o futuro. Meu irmão, essa frase aqui é demais agora. Vou até marcar aqui, ó. Essa frase aqui é demais. Eu não consigo marcar. Ela ainda quer se divertir e ser livre. É a voz de morena tatuada, cara de bandido. Michael é um cara incrível. Ela está triste que o relacionamento deles não deu certo. Mas ela está seguindo em frente. Brother, o que eu falo para vocês, meu irmão? Cadê a foto do Belo Casoy? O que eu falo para vocês? A Juliana aí, meu irmão, tendo a oportunidade com... Meu irmão, esse cara está no topo do mundo. Não existe um cara acima dele. Pode ter, sim, uns camaradas no mesmo nível, mas acima dele não existe homem melhor do que ele. E nem isso, imagine você, meu querido, nem isso. Um cara que está no topo do mundo foi o suficiente para conseguir fazer essa Juliana aí ficar interessada, meus amigos, por um relacionamento sério. Afinal de contas, ela está mais focada na carreira no momento e não conseguiria levar um relacionamento mais sério com o cara. Meu irmão, aí, na boa, velho, eu falo, eu falo para vocês, falo, falo. Graças a Deus me aparece um exemplo desse para eu mostrar para vocês que, meu irmão, se ele tivesse ficado, olha só, numa situação dessa aqui, se ele tivesse ficado quieto na dele e tivesse saindo com outras Julianas aí, meus queridos, com outras pessoas, ou seja, se ele fizesse ali aquele drag gamezinho passivo de leve, meus queridos, saindo com outras Julianas aí, deixando ela um pouco de segundo plano, não dando prioridade, eu tenho certeza que ela... Ai, Michael B. Jordan, casa comigo, por favor, você é o homem da minha vida, eu te amo, eu não consigo ver minha vida sem você. Mas aí não, foi o Mickey Ainha querer ser romântico e deve ter insistido ali, pô, caramba, você é a mulher da minha vida, cara, vamos casar e tal. Aí tá aí no que acontece, ó, e ainda vem gente aí me perturbar, velho, falando que eu aqui é que fico falando coisa que não tem nada a ver com a realidade. Tá aí, ó, a realidade escancarada, meus queridos. Aí a bela frase que você tá vendo aí, ó, Michael B. Jordan e Laurie Harvey se separaram porque a modelo ainda não estaria pronta para se comprometer, né, meus queridos. Eu só quero ver mais tarde, quando chegar aí nos trinta e tantos anos, aí vai querer se comprometer, né, minha querida, quando já tiver ali brincado no carrossel, feito de tudo, aí vai querer aí um camarada se bobear melhor ainda do que ele, né. Tem mais é que ficar sozinha, minha querida. Seguindo aqui, ó. Assim que os primeiros rumores surgiram, uma fonte contou para a revista que Jordan e Harvey estavam devastados com o término e que ainda se amam. Michael amadureceu muito ao longo de seu relacionamento e estava pronto para se comprometer a longo prazo. Ele baixou a guarda com ela, abrindo-se emocionalmente em um relacionamento romântico pela primeira vez, ó, primeiro micromiqueísmo do camarada. Olha, olha o que aconteceu, hein, brother. Tô procurando rachadores. Eles tiveram ótimos momentos juntos e trouxeram o melhor um do outro. Mano, você tá de brincadeira, né, brother. Eu falo, falo, falo pra vocês, tá aí, meu irmão. Bom, aí tá dizendo aqui, ó, que os representantes deles dois, né, ainda não se pronunciaram sobre o assunto. O casal estava junto desde janeiro de 2021. O término vem poucos meses após aparecerem juntos publicamente pela primeira vez na after party da Venery Fair para o Oscar em março. Poxa, que ambos sejam felizes nos novos caminhos. Agora, na boa, hein, brother, se nem pra esse camarada aqui deu, meu irmão. E aí vem as Julianas aí falando, não, porque tem que ser romântico, não sei o que, meu irmão. Tá aí o que acontece, ó, quando o camarada é romântico. Brother, na boa, só rindo de uma situação dessa. Mas assim, como eu falei, esse tipo de exemplo, meus queridos, deixa muito claro que você, tudo bem, você gosta aí de uma boa mulher, ela é uma boa mulher, te respeita e tal. Mas, meus queridos, segura o seu samba, meu querido. Segura a sua onda, continua jogando o jogo e deixa, meu querido, ela te colocar na parede. Ela fala, como assim? O que está acontecendo entre nós? Porque eu quero ter um relacionamento sério com você. Deixa ela fazer isso. Deixa isso partir dela. E aí sim você fala, tá bom, minha querida. Então, vamos lá. Vou atender o seu desejo. Porque senão, meu querido, é isso aí que acontece, que você está vendo. E agora, avisa importante, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo, discorda? Deixa o seu feedback aqui embaixo porque o seu comentário é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar comprando meus vídeos. É isso aí, meus queridos. Um abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.